Oferecimento Audi Top Car É meus campeões, Expo Inter, os animais premiados aqui ó, estamos na Casa Bante, visita Sérgio Gabardo Um dos maiores conhecedores do setor automotivo, mas que também é fazendeiro Gabardo, olhando esses animais aí, tu tá no teu chão né? Ah, eu tô no meu chão né, mas eu não sou fazendeiro, só crio meia dúzia de animais aí, mas entendo bastante, ou procuro entender bastante Boa, boa, ô Gabardo, setor automotivo muito presente na Expo Inter né, são várias marcas e você tem um relacionamento muito forte com o setor automotivo Hoje o maior transportador de veículos do Brasil Não, não, não sou o maior não, eu sou um dos transportadores né, que transporta veículos e também muito ligado ao agro Nós também transportamos máquinas, tratores Quando a gente fala do mercado de veículos, qual é a expectativa pro ano Gabardo? Olha, eu acredito que vai se estabilizar e vai crescer um pouquinho mais a venda de automóveis E a gente percebe também que os caminhões começaram nos últimos dias a ter uma movimentação Mesmo porque o resultado do Euro 6 está surpreendendo favoravelmente a quem adquiriu esses caminhões Então nós estamos muito surpresos na economia Com esse preço do diesel e o caminhão mais econômico, vai forçar mais que o transportador migre para o Euro 6 Então a consequência vai ter uma venda maior e crescente a partir de agora Você nos falava em outras oportunidades da tecnologia cada vez mais presente no setor automotivo, nos caminhões inclusive, no transporte né É, eu estou muito surpreso, inclusive, eu estou aprendendo todo dia com os veículos E a marca principal que nós transportamos hoje, todos os veículos vêm com GPS E a gente pode usar a telemetria que já está no veículo Cada vez mais a tecnologia vai estar presente, não só no automóvel, mas também no caminhão e no trator O setor, o setor de inteligência, a inteligência das máquinas, ela vai ser superior à nossa condição Ela vai ensinar como nós devemos conduzir